Música Para fazer farofa, para fazer farofa, para, comprei um pé de porco, e orelha de porco, pus tudo isso no fogo, e remexi direito, com a fome de um louco, eu calzei o meu peito. Farofa, 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 farofa Come, não faço careta Mas sou forte como um touro Dá a cabeça inteligente Só não mastigo o tijolo Porque me estraga os dentes Fá, faró, faró, faró Fá, faró, faró, faró Fá, faró, faró, faró Fá, fá Fá, faró, faró, faró Fá, faró, faró, faró Fá, faró, faró, faró Fá, fá Fá, faró, faró, faró Fá, faró, faró, faró Fá, fá Fá